Beija-me, quero sentir o teu caduço Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu Beija-me, quero sentir o seu carinho Beija-me sem nome, meu namoro Se não eu morro de silêncio Ai, 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 que coisa boa O carinho do meu bem Te torce em fazer-se à toa O gostinho que ele tem Ai, 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 que coisa boa Eu pergunto um arnão Quando colo a minha corpão Nos teus lábios de coral Não sei porquê Vai te feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim Não foges de mim Ai, se tu soubesse como eu sou tão carinho Sou muito, muito, muito o que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fico em dias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos tempos Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem